Um dos momentos mais difíceis pra mim, com certeza. Eu não queria estar fazendo isso, mas, infelizmente, vou ter que me desfazer dos meus pássaros. Vou ter que me desfazer dos meus pássaros. Vem comigo nesse vídeo pra você entender tudo aí nessa resenha. Já deixa aquele likezão da humildade da nossa amizade. Se inscrevendo no canal também, se você ainda não é um inscrito. Nunca foi tão fácil aprontar os seus pássaros. Adquira agora Caioaba Canto e Reprodução, suplemento 100% natural. Temporada de Canto e Reprodução tá chegando ao seu final. Alguns pássaros já estão frios, já caindo pena. Outros pássaros estão começando a diminuir os seus níveis. Você vê que eles não estão com tanto fogo mais pra poder cantar. Até mesmo as fêmeas, aquelas fêmeas que estavam ativas, mexendo no ninho, pegando palha. Você vê que ela tá mais estática na gaiola, se coçando mais. E com o final de uma temporada, sempre vem a reflexão, a análise de tudo que aconteceu. Tudo que foi bom, tudo que foi ruim. Galera, aqui eu tenho uma planilha que eu anoto tudo que acontece na minha criação. Quando a minha fêmea pede gala, qual pássaro que galou ela? O dia que ela colocou o ovo? O dia que o filhote nasceu? Se ela chocou certinho, se ela tratou certinho do filhote? Tenho tudo anotado ali. E com essas anotações nessa planilha que eu faço, todo ano eu faço essa planilha. Com esse controle, com essa planilha, eu consigo identificar quais os pássaros que estão atendendo as minhas expectativas. E quais os pássaros que estão deixando a desejar. Galera, nossa vida é corrida demais. A gente não pode ficar gastando energia com aquilo que não está dando resultado. Você não pode ficar se acabando com uma fêmea que não choca, uma fêmea que não deixa o coleiro galar, uma fêmea que mata o filhote, uma fêmea que não trata do filhote, uma fêmea que pega o filhote, joga para fora do ninho e para o coleiro poder cruzar com ela de novo. Não é bem melhor, ao invés de você ter 10 fêmeas que fazem tudo picotado e tudo errado, que você tira uma penca de filhote, umas 5 vingas, do que você ter uma fêmea que choca, que deixa o coleiro galar, que você vai sair para trabalhar, vai botar farinhadinha, vai botar comidinha, a fêmea vai tratar topzera dos filhotes. Eu tenho uma fêmea aqui que é muito conhecida, a Sem Calcinha. Todo mundo conhece ela, a fêmea é top. Cara, todos os filhotes que eu vi dela são luxos, mas é uma fêmea que só me dá dor de cabeça. A Sem Calcinha, na temporada 23, 24, aprontou 12 vezes. Dessas 12 vezes, eu só salvei 6 filhotes dela, porque a Sem Calcinha é o seguinte, o filhote nice, ela vai lá, trata no primeiro dia, trata no segundo dia, no terceiro ela já vai perdendo o ritmo, ela perde o gosto pelo filhote. Ou quando ela continua tratando o filhote, ela vai arrancando as penas do filhote, o filhote fica peladinho. Uma fêmea que aprontou 12 vezes e só salvou 6 filhotes. E não é que nasceu só 6 filhotes que ela tratou, nasceu uma penca de filhote, mas todos os filhotes iam morreram. Então, é uma fêmea que não serve pra mim. Por que que não serve pra mim? Porque eu quero ampliar o meu criatório, eu quero ter mais fêmeas, eu quero ter mais pássaros, eu quero que isso aqui seja grande. E eu vou ficar gastando energia com uma fêmea que não faz o processo todo? Eu tenho uma fêmea aqui que é a Charlotte. A Charlotte aprontou 5 vezes no meu dia 23, é fêmea de Baiana. Ela não deixa o coleiro galar ela, mano. O coleiro vai galar ela, ela arrebenta o coleiro. É uma fêmea que eu posso ficar aqui? Não, porque é uma fêmea problemática. Eu tenho uma fêmea aqui que eu até mostrei pra vocês nesses dias. A cachaça. Só sai filhote top também, tá? Eu escolheram que o filho dela já cantou na roda ou magia e o acelerado, com média acima de 150. A cachaça é uma fêmea de 3 ovos. Se você tá vendo esse pano aqui, se ela tiver sem esse pano, ela ver a meia sombra, ver eu passando na frente da gaiola dela, ela coloca 3 ovos. Ela vai lá, bica os ovos todos e quebra tudo. Eu tenho que estar com ela assim quando ela tá com ovo. E eu tenho que ficar torcendo. Ela sempre quebra dois ovos, mesmo com a cachaça. Ela vai lá e quebra dois ovos. E fica só um ovinho. Ela só quer um ovo. Eu tenho que ficar torcendo pra ela não quebrar esse único ovinho que sobrou. É uma fêmea que eu queria malcriar meu criatório. É bom pra mim? Não. Porque eu vou me desgastar, eu vou gastar energia. São fêmeas, como eu estou falando. E na mão de qualquer outra pessoa, o cara tá vindo à toa. Que a fêmea não para de aprontar 3 ovos. 12 vezes que aprontou, fêmea de baiano luxo, apronta direto. É fêmeas que na mão de outras pessoas, o cara tá rindo à toa. Mas que eu tenho que parar no final da temporada e ver. Tá me dando resultado? Tá sendo bom pra mim? Não. A sem calcinha é uma fêmea que eu posso desfazer. Por quê? É uma fêmea luxo. Top demais. Só sai filhote top. Eu tenho F2 dela aqui, ó. Sem calcinha, filha. É o F2 dela, ou seja, sangue fechado da sem calcinha. Então, eu tenho o sangue dela aqui apuradíssimo, fechado. Eu tenho o Chitos também, que é filho da sem calcinha com pena branca. Um colheiro que dá mais de 270 cantos na roda. Revelação aí do Rio de Janeiro, filho. O bicho canta muito. Ou seja, eu já apurei a genética da sem calcinha. Então, eu posso me desfazer da sem calcinha. A Charlotte, que é minha fêmea de baiano, filha do ciborgue. E a Charlotte, que é minha fêmea de baiano, filha do ciborgue, genética top. Eu tenho duas filhotas dela, ó. Tenho essa filhota aqui, que é a padeira. E tenho a fiora. Então, eu posso me desfazer delas. Eu tenho um baiano aqui também, que é o El Mago, ó. O El Mago veio lá do criatório do Vila Americana, do Ricardo. Por que que pra mim o El Mago não presta? Eu tenho um criatório, galera. O que mais tem aqui é pássaro cantando. Só que o El Mago, ele respeita canto. Tem um ano e meio de idade. Gala, que é uma beleza, filha. Bota a fêmea que ele vai doido. Ó, filha dele aqui já, ó. Filhota dele. E a cachaça tá com um ovinho ali pra nascer hoje, filhotinho dele. Gala, que é uma beleza. Mas respeita canto. Fica travadão. Se o caiuaba canta, ele trava. Se o outro colheiro canta, ele trava. Às vezes, fora daqui, porque aqui tem muita fêmea, ele possa se desenvolver. É um pássaro sozinho. Meu irmão, arrebenta. Canta muito. Tem muita ordem. Ele faz assim, ó. Já viu que quando o pássaro tá com ordem, que faz aquele Vzinho, que fica dando aqueles... Desse jeito. Vixo cheio de ordem. Gala, do top. Mas respeita canto. Então, eu tenho que identificar no final da minha temporada quais os pássaros que estão me dando resultado e quais os pássaros que estão me dando problema. Senão, eu vou ficar gastando energia com eles. Se você quer levar a sério a criação, se você quer ter filhotes tops, se você quer ter pássaros excelentes, você tem que se livrar do que tá te fazendo gastar energia, do que só tá te trazendo problema. Eu sei que a gente se apega muito a bons bichinhos. Eu sou assim, cara. Eu me apego muito aos bichos. Mas eu aprendi que a gente tem que se desvencilhar daquilo que tá dando problema pra que você possa focar naquilo que tá te dando resultado. Eu poderia, ó, esses pássaros aqui que eu falei, eu vou passar eles. Eu poderia vir aqui e falar igual todo mundo gosta de falar. Iludir. Os caras gostam de ser iludidos, né? Não, essa fêmea aqui. O filhote dela tá dando 200 cantos, 300 cantos. Essa fêmea aqui apronta 19 vezes na temporada. Tirei 47 filhotes com ela. Mas não, vem aqui, joga um limpo. Ó, a sem calcinha é uma fêmea que apronta direto, mas arranca a pena do filhote. Às vezes ela para de tratar do filhote. Se você tem tempo, você vai ter que tratar na paleta. A cachaça é uma fêmea que coloca três ovos. Mas é uma fêmea que não pode ficar destampada na frente. Os três ovos só salva um. A Charlotte é uma baiana própria que apronta o ano todo. Só que ela não deixa o colheiro da lá. Mas eu, fazendo aqui as minhas manhas, eu consegui tirar dois filhotes com ela. Pode perguntar a qualquer pessoa que já fez negócio comigo com pássaros, cara. Eu jogo limpos. Ó, eu falo assim, o pássaro canta xixi, xixi, xixi. Tem algum detalhe? Isso aqui, ó. Não faz isso com esse pássaro. Essa fêmea aqui, ela faz xixi, xixi, xixi. Mas isso aqui você não pode fazer com ela. Eu falo tudo, mano. Enquanto algumas pessoas vão inventar a história. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma resenha aqui, jogando limpo com vocês, né? E vocês sabem que aqui não tem um lero-lero. Aqui eu falo limpo, mano. O que é verdade, é verdade. Deixa aqui nos comentários como foi sua temporada aí. Se você vai ter que desfazer de algum pássaro. Se você tá desanimado com algum pássaro. Ou se você tá voando. Seus bichinhos tão arrebentando. Bom, é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Tchau.